Fala ousados, aqui é o Luiz Desiró e hoje eu tô aqui na Comic Con! Não, mentira, não quiseram me credenciar, eu tô aqui na Avenida Paulista pra fazer cantadas nerds, se liga aí! Pô, eu sou meio gamer e tal, e faz um tempo que eu não jogo Mario Kart, mas mano, eu tô muito afim de fazer você rodar na minha banana. É muito romântico, eu sei. Qual que é o seu nome? Ana Júlia. Tá bom, Ana Júlia, tem uma música pra você? Tem! Depois eu acompanho outra, é... me passa o seu contato que eu te achei muito gato e é isso. Meu bem, nove. Meu amor por você é que nem o mapa do Minecraft, entendeu? Infinito e cheio de surpresas. Eu sou o Luiz, é que eu sou nerd, sabe? Prazer, não sei quem. Érica, eu também tô nerd. Ah, é? Você entendeu a cantada? Eu nem jogo Minecraft assim, tipo, eu joguei um pouco, mas entende, né? Pô, era pra gente estar na Comic Con, então. Me passa o seu contato que eu te achei realmente muito gato. Qual que é? Nove. Meu, sua beleza é tão grande, tão grande, que eu acho que até o Demolidor consegue enxergar, entendeu? Obrigada. Eu adoro o Carioca, sabe? Ah, o Caraca é forte. Nunca conheci uma, mas agora... Oi, tudo bom? É... precisava falar pra você. É... eu sou o Luiz, tá bom? É... que o Loki tem um exército, entendeu? Os Vingadores tem um Hulk. Mas o importante pra mim seria ter você, entendeu? Qual é o seu nome? Tá acredito, é o Luiz. Qual é o seu contato que eu te achei? Caraca, a gente só é em São Paulo mesmo. É, o pessoal no Rio não tá assim, não? Não acontece no Rio, não. Acontece sim, é mesmo. Ooooooooh! Pode falar aí. É o DDD primeiro. 21. Oi, tudo bom? Oi. É... gata, existe Star Wars, Star Trek, mas desde que eu te vi eu só penso em estar com você. Foi ótimo, não, eu mereço um abraço. Não, eu mereço. Não, por favor. Foi ótimo. É... o que vocês fazem por aqui? Você, você... Eu tô me entendo. Entendi, eu também, mas... Por que você tá na coleção? Isso é uma verdade, por que não deixaram? Por que eu ia entrar lá como imprensa? Meu, precisava te falar que... Sabe, você é muito gata e... Eu não sou o Stephen Hawking, mas eu tenho uma teoria sobre o seu buraco negro, entendeu? Qual o seu nome? Rebeca. Eu sou o Luiz, prazer. Prazer. Mal susto aí, né? Fala aí, o nome. É 9, 5. Não, eu gosto de algumas coisas, mas eu não entendo muito. Aham. Pega essa, vamos ver se você consegue pegar essa, ó. É... você não é Granada Flash, mas sua beleza me cega. Me faça o seu contato, quem sabe eu não te tronco lá. 9... 8, 2, 9. Eu não sou da equipe Rocket, entendeu? Mas, meu, eu te faria viajar na velocidade da Luz. Sério que eu te achei muito bonito. Ah, obrigada. Eu sou o Luiz. Eu tô com pressa. Luiza. Luiza? Isso. Pô, já é alguma coisa. É com S? Não, é com Z. Tá bom, a gente conserta isso. Você tá com pressa? Tá. Passa o seu contato e já era. Gente, como assim o meu número? Tá, é 9... Oi, oi. Boa tarde, moças. Sei que você... Nem se parece, aliás, com a princesa Peach do Mario, entendeu? Mas por você eu atravessaria os oito mundos. Prazer. Prazer. Fazendo o que por aqui, Gabi? Tô procurando a princesa do Mario. Você gosta da princesa ou do Mario? Eu gosto mais da princesa. Porra, aí é foda. Eu posso ser a princesa, por uma noite. Valeu, Ousado, por ter acompanhado o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão vermelho do inscreva-se. Se você quiser ver também nossos dois últimos vídeos de cantadas, só clicar aqui do lado. Se você tiver pelo aparelho celular, só clicar no izinho cinza aqui em cima. Obrigado, até semana que vem. Aquele abraço.